Reprodutor aqui, meus amigos, da RB Suíno. Renato, aqui é um Pietran também, né Renato? Positivo, aqui é um Pietran PO, genética da Grande Iguaçu. Aqui é um reprodutor muito top de verdade, estamos aguardando aí excelentes leitões deles. A gente não fez nenhum monta ainda, por falta de matriz que não tinha apresentado ainda. Agora temos três matrizes paridas, que Deus quer daqui mais ou menos aí uns... Uma semana, já estou apartando uma e já vai começar a produzir o garotão aí. Renato, você está com dois Pietran aqui na sua criação de suíno, você vai permanecer com os dois? Eu vou tirar o outro lá, o Joãozinho, né? Esse aqui vai permanecer, que é o que vem da Grande Iguaçu. É registrado, é um Pietran muito top, acredita aí que tem tudo para saírem uns leitões top de verdade. Pronto, aí você está sempre trocando de reprodutor aí, porque você vem de futuras matrizes e futuros reprodutores, né? Então, para estar sempre renovando aí e ter leitões de pais e mães diferentes, não é isso Renato? Positivo, essa é a minha ideia, não ficar muito tempo com o reprodutor, porque para mim não está vendendo aí filho ou irmão do mesmo sangue para poder ter sempre uma genética diferenciada para não cruzar o sangue, certo? Por exemplo, a gente comprou aí um tempo de você, um Pietran e tal, quando a gente já veio atrás, a gente já tinha visto que já tinha mudado o reprodutor, não era o mesmo reprodutor mais. Então, isso aí é muito interessante, né? É que você consegue estar vendendo futuras matrizes e futuros reprodutores de altíssima qualidade e sem ser do mesmo sangue. Isso aí é muito importante aí para manter um padrão de sucesso, para conseguir manter aí os clientes na casa, né? É muito interessante aí o seu trabalho aí e se preocupar com isso aí, Renato, porque tem muita gente aí que não se preocupa não, Renato. Vem de irmão com irmão e diz que dá certo e eu também não gosto de fazer esse cruzamento do mesmo sangue, não. Eu gosto de fazer o cruzamento diferente, não gosto de arriscar, né, Renato? Positivo, Renato. Não, eu gosto sempre das cores direitas, eu gosto de fazer as cores certinhas. E se eu sei que não dá certo, eu não vou querer indicar para o meu cliente quanto é que não dá certo, né? Eu sei que não é bom, não é recomendável, então eu tenho esse cuidado de estar sempre trocando matriz e reproduzor para ter sempre um sangue diferente. Porque os meus clientes, a grande maioria volta, né? Então, é nada mais justo que pelo menos eu manter o meu padrão da minha genética, que é uma genética diferenciada, né? E aqui, Renato, se volta, porque é bom, né? Positivo, positivo. A gente fica muito grato a Deus, fica muito feliz que a gente tenta aí fazer o máximo possível para poder dar certo as coisas. Pronto, Renato. No mais, é isso aí, Renato. Mostrando aí o reprodutor aí de qualidade. Você já conhece o Joãozinho lá, de outros vídeos, né? Perfeito. E esse aqui já vai ficar aí no lugar dele aí. Vai ficar na casa um bom tempo, se Deus quiser. Até chegar aí o novo reprodutor para ficar no lugar dele e para ter novos, sempre novos eleitões chegando de família diferente e de pai diferente. Você, Renato, agradeço a todos vocês que estão sempre curtindo e comentando nossos vídeos. E pedindo a cada um de vocês que não está inscrito no canal da RBC, se inscreva agora mesmo para mais dicas de manejo. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão, diga qual a cidade, o estado que você está assistindo nossos vídeos. Um forte abraço a todos. Show! Um forte abraço a todos.